Tá bom Já vou deixar Seja Não Só não sai Só não sai Não Só não sai Aí passando a batera A gente já faz a bota Deixa eu ver o que ele está cobrando Pensei a tinta Pensei a tinta Pensei a tinta Pensei 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 a tinta Pensei Uma parte da própria Ais Na parte de toda Pensei Pensei A elite Aqui Pensei A larger Em Ingredição Adventistas Vamos lá. 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 Vamos lá.